Como votar nas eleições da Comissão Eleitoral, da Comissão Fiscal e da Diretoría do LACNIC? De acordo com o calendário eleitoral da eleição em curso, uma vez iniciado o período de votação online, cada organização do caderno eleitoral receberá notificação para votar de duas formas, portal M-LACNIC e e-mail, enviado por um e-mail do contato de membresia da organização. 1. Desde M-LACNIC. O contato de membresia deverá entrar em m-lacnic.lacnic.net e por meio do sino de notificações pendentes ou do menu Membresia e submenu Pendentes entrar o sistema de votação. 2. Por e-mail. O contato de membresia receberá o link para entrar no sistema de votação. Uma vez no sistema de votação, deverá selecionar o mesmo número de candidatos que o número de vagas a serem preenchidas. Vamos ver um exemplo em que há uma vaga para preencher e oito candidatos para essa vaga. Para selecionar o candidato, clique na foto e clique em votar. Para encerrar a votação, deverá clicar em confirmar. Você receberá a confirmação do sistema e por e-mail. Agora, vamos ver um outro exemplo em que há duas vagas para preencher e oito candidatos para essas vagas. Selecione os dois candidatos da sua escolha e clique em votar. Para encerrar a votação, deverá clicar em confirmar. Você receberá a confirmação do sistema e por e-mail. Importante! Antes de confirmar o voto, os dois candidatos deverão ser selecionados. No caso de selecionar apenas um candidato e quiser eleger dois, você deverá clicar em cancelar para selecionar o segundo e encerrar sua votação. Toda ciência é a procura ser selecionada. Precisa é a foa. Precisa é a presença. É direcione um 타coma. Porque se livra deve Zamora, vai clicar em έ Obrigado.